Hoje é o dia Eu posso, posso tocar o silêncio a casa Vazia, valeu, Fabrício Só as coisas que você me diz Me fazem me companheir Eu fico à vontade com a sua gestão Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai deixar o gosto Deixou as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro